A Floresta dos Sete Anões 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 Vou pôr três. Uma, duas, três. Em vez de pôr uma vela, vou pôr três. E vou pôr um novo ingrediente, o pó de lua cheia. Ai, que lindo bruxo aquilitado no chão. O caçador é tão bonito aqui. Quais casar comigo? Sim. Chega o grande dia. A bruxa do amor vai casar com o caçador. Viva ação! Viva ação! Viva ação! Viva ação! Viva ação! Meninas, vamos lançar um pouquinho. Calma, calma, calma! Vamos comer o pão! Vamos comer o pão! Vamos comer o pão! Vamos comer o pão!